Fala aí galera, Wesley Teixeira aqui na área para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, qualidade de vida o que você pode estar fazendo de fato para melhorar sua saúde, transformar sua vida para melhor evitando ao máximo qualquer doença crônica e degenerativa que está assolando a humanidade e cada ano que passa sobe cada vez mais Acabou de voar meu exame aí né, porque é justamente isso que eu vou trazer aqui hoje para vocês vou estar comentando sobre meus exames nutricionais será que eu estou muito deficiente, será que eu estou à beira de um infarto, de um AVC, de uma doença mais grave de pegar um COVID e ir a óbito mas enfim, é isso que eu vou estar mostrando para vocês não vou estar comentando sobre detalhes de cada nutriente sobre o que tal nutriente é bom para isso ou para aquilo claro que tem alguns que já são conhecidos como eu comentarei da minha vitamina C, todo mundo sabe que vitamina C é excelente para a imunidade e aí mediante meus níveis vocês vão saber se nas funções da vitamina C eu estou suficiente ou não mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês é dar um geral aí sobre meus exames quais que estão bons, quais que estão ruins, aqueles que estão excelentes, aqueles que estão péssimos mas antes eu gostaria de mostrar para você como as doenças se desenvolvem e como você pode ver nessa imagem, existem basicamente quatro etapas e no começo são as alterações bioquímicas que é quando começa a alterar bioquimicamente as funções da célula só que ainda não aparece sintomas, é sem sintomas muitas das vezes são aquele momento que as pessoas ainda tem os exames normais os famosos normais, mas a pessoa não está se sentindo bem tem queda de cabelo, tem fadiga, tem cansaço, mas está com o exame normal é por isso que eu sempre digo nos meus vídeos não se preocupe se seu exame está normal ou não mas se preocupe se seu exame está ideal e é sempre isso que eu busco para mim e que eu procuro compartilhar com vocês ah Wesley, mas o que são os valores ideais? os valores ideais cumprem três características são aqueles valores que foram encontrados nas populações mais longevas com maior longevidade, com menor incidência de doenças crônicas até porque a pessoa pode por alguma questão genética de sorte alguma coisa assim, chegar aos 110, 120 anos mas desde os 80 estar debilitada, sofrendo e dependendo de alguém em algum grau e não é isso que nós queremos nós queremos realmente chegar até o último dia da nossa vida seja com 80, 90, 120 anos sem depender de ninguém, sem levar sofrimento para ninguém sem nós sofrer e morrer dormindo esse seria o ideal de todo mundo, morrer de velhice mas infelizmente não é isso que acontece e aí a outra e última característica são aqueles valores que são encontrados nas populações cumprindo isso com maior qualidade de vida então não adianta você ter o exame normal e aí voltando para a imagem a próxima alteração já começa de fato a alterar as funções celulares já demonstrando manifestações subclínicas já alterando alguns exames e aí a próxima vai para a alteração nas formas e funções das células e aí já começa a ser um estágio precoce da doença e a próxima, que aí no total demora mais de 10, 20 anos para de fato chegar a essa etapa já a pessoa tem a patologia, a doença diagnosticada e começa já uma falência de forma orgânica parcial ou total do órgão e aí o que eu quero mostrar para vocês é a importância a fundamental importância dos nutrientes na nossa vida muita pessoa acha, ah é um multivitamínico, é uma vitamina, um mineral aqui não faz tanta diferença mas sim, como vocês podem ver nessa imagem são dois dos fatores essenciais para a vida acontecer junto com oxigênio, com proteína, com gorduras, com água, com carboidratos carboidratos na verdade não existem carboidratos essenciais nós conseguimos ver absolutamente sem precisar ingerir, sem consumir mas ele é essencial ao ponto de que nosso próprio corpo fabrica então por isso ele está nessa roleta aí de essencialidade de fatores essenciais para a nossa vida e aí uma outra imagem que eu quero mostrar para vocês antes de comentar sobre os meus exames de forma direta é essa aqui, que todo mundo fala de genética, de genética mas a genética é uma arma que nós carregamos e ela só vai ser disparada, ela só vai ter efeito sobre a nossa vida de acordo com o estilo de vida nosso se nós vamos puxar o gatilho ou não e aí, voltando aqui para mim puxar o gatilho ou não vai depender da suficiência nutricional que nós damos ao nosso corpo dentre, claro, o gerenciamento das emoções de um sono de qualidade, de praticar exercício físico ou não enfim, cada escolha no nosso dia a dia está nos levando para mais perto da doença ou para mais longe, evitando ou para mais perto e claro, mais perto da morte consequentemente mas enfim, indo para os meus exames agora começando por um que muita gente talvez nunca ouviu falar ou ouviu muito pouco o manganês só que esse não é o exame que eu queria fazer eu queria fazer o exame de manganês de sangue total que é um exame tipo de metal tóxico por exemplo, para detectar se eu estou intoxicado por manganês ou não porque claro, ele tem os seus níveis ideais não é um metal tóxico porque metal tóxico, o absoluto é que seja zero ele é um nutriente só que quando em níveis elevados ele acaba se tornando tóxico e aí acabou que veio o manganês sérico mas dentro dos valores de referência eu estou aí, como eu não sei valores ideais então não vou entrar em detalhes com ele para vocês aqui e aí, indo para a próxima folha vocês podem ver agora que tem vários nutrientes nessa folha tem a vitamina A, tem a vitamina B12 tem a vitamina C e tem o zinco e a tireoglobulina, ela acaba sendo um marcador indireto da deficiência de iodo apesar desse valor grande, no valor de referência o ideal é que ela esteja abaixo de 11,5 11,5 e como vocês podem ver, minha deu 11,4 então claro, poderia estar melhor poderia, mas deu pelo menos aí dentro do mínimo ideal e se ela estivesse acima de 11,5 ela é um marcador indireto de deficiência de iodo e aí, como vocês poderão ver no outro exame meu, de fato, sobre o iodo vocês vão ver que eu não estou deficiente nele, eu estou normal mas claramente, se eu estivesse com ele ideal, ela estaria ainda mais baixa mostrando aí a relação proporcional entre esses dois exames e aí, sobre a vitamina B12, eu não vou comentar sobre ela aqui ainda porque em maio eu tinha feito um outro exame de B12, né? antes desse, e aí eu vou mostrar primeiro no meu antes e depois, sobre essa diferença, né? porque ela subiu, ela aumentou vocês podem ver que eu estou dentro do valor de referência mas eu ainda não estou no nível ideal dela e aí, esse é o problema, né? vai uma pessoa com 800 de B12 no consultório médico, outra com valor de 300, e as duas estão no valor de referência e as duas ouvirão do médico a mesma coisa você está bem, você está normal seus exames estão normais só que, vocês vão te convir comigo eu digo que a pessoa com B12 de 800 está muito mais saudável no que tange as funções da B12 do que a pessoa que está com B12 de 300 então, é por isso que você não pode se guiar por um valor tão grande de referência e se considerar na normalidade normal é uma meta de fracassados você tem que buscar os valores ideais se você quer, de fato, prosperar e não só viver mais, mas viver melhor com o menor risco possível quase zero dentro das possibilidades de doenças crônicas mas, enfim, aí eu faria um vídeo à parte comentando sobre esse meu antes e depois da B12 com apenas um mês que eu ainda não estou no nível ideal ainda estou suplementando mantendo aí o protocolo de reposição da B12 até os níveis ideais eu e minha mãe mas, assim que for possível mais adiante eu vou fazer um vídeo já com esse com essa prévia de um antes e depois e mostrar aí com mais detalhes sobre como foi, de forma geral explicar melhor, de melhor maneira sobre o meu exame de B12 e aí indo para a vitamina C vocês podem ver que eu estou extremamente deficiente já que os valores de referência dela vai de 4 até 15 o ideal, na verdade mesmo que o limite é 15 é que ela esteja acima de 15 o ideal o melhor nível encontrado nas pessoas mais longevas com menor índice de doenças crônicas e tudo mais sem nenhum efeito colateral é acima de 15 mas, pelo menos, acima de 10 e acontece que se vocês repararem aí no meu exame eu estou perto de zero eu estou com praticamente zero aliás, voltando aqui para mim a vitamina C é um dos poucos nutrientes existem apenas 4 que qualquer pessoa pode suplementar de olho fechado com total segurança por meses em doses altas com total segurança porque todos são deficientes que é a vitamina D a vitamina C o magnésio e o ômega 3 esses 4 o resto B12 Zin que tudo mais as pessoas têm que fazer exames tanto é que eu tinha absoluta certeza que eu precisava suplementar zinco e aí, como vocês podem ver no próximo exame é o zinco e eu estou até com leve excesso então, mostrando que cada pessoa é única e apesar do que eu achava por isso que fora esses 4 nutrientes a pessoa tem que fazer exames se for suplementar em doses mais altas do que as recomendadas pelas diretrizes e aí, voltando para o começo que eu acabei me esquecendo aqui mas sobre a vitamina A vocês podem ver que o valor de referência dela vai de 0,3 a 0,7 e o ideal é que ela esteja acima de 0,5 e aí, vocês podem tirar a conclusão disso que eu estou no nível ideal de vitamina A mas claro que seria melhor ainda se eu estivesse 0,6 0,65 enfim mais próximo do 7 possível então, acredito que tenha ficado claro a importância de você ter aí nos nutrientes benéficos aqueles que são os melhores níveis não necessariamente são os níveis mais altos como o cobre agora vocês podem ver o valor de referência dele vai de 70 a 140 só que os valores ideais dele é entre 90 e 110 para você ter os melhores níveis isso porque daqui a pouco eu irei colocar uma foto para vocês mostrando aí os valores ideais de zinco de cobre de magnésio e agora como já dito indo para o magnésio eu fiz o exame de magnésio sérico só que ele é um exame que é praticamente perda de tempo você fazer eu fiz como dito ele é um dos nutrientes pode ser usado sem a pessoa fazer exame e esse exame ele não vai demonstrar deficiência se a pessoa tiver deficiência nesse exame é porque ela já está com uma deficiência crônica profunda e já está em alto risco então esse exame nada mais é do que o magnésio que está em transporte no sangue e como 99% do magnésio é intracelular esse exame não mede é aquele médio que está no sangue então a pessoa pode estar totalmente deficiente só que aqui no sangue está em níveis normais entre 1,6 2,6 2,7 mas dentro desse exame o ideal é que a pessoa esteja acima de 2,1 idealmente acima de 2,4 que é o que eu estou mas para ter um parâmetro melhor eu deveria fazer o exame de magnésio eritrocitário só que são poucos laboratórios no Brasil que fazem claro é mais caro que é o magnésio medido dentro da célula mas fato é melhores estudos mundiais já tem mostrado que qualquer pessoa pode suplementar de 300 a 500 miligramas de magnésio por dia indefinidamente porque o nosso corpo consome muito magnésio e todo mundo acaba sendo deficiente então mesmo sem exames em mão você pode tomar essa dosagem cada vez mais é claro para dosagens mais altas seria recomendado fazer esse exame mas até miligramas por uns 3 meses 6 meses até um ano é sem problemas nenhum e agora indo para os meus últimos dois nutrientes que eu fiz nesse check-up geral que é o selênio iodo e aí como vocês podem ver o iodo e os valores de referência dele vai arredondando de 3 até 8 e o meu está mais ou menos na metade em 4,9 o ideal nesse exame é que eu estivesse acima de 6 6,5 no último quartil de iodo para realmente estar suficiente idealmente no que se refere às funções do iodo e como vocês poderão ver no meu vídeo sobre os exames tireoideanos vocês vão ver que tem o que melhorar e aí isso mostra que não basta você ter o normal eu estou normal em iodo eu estou normal em selênio eu estou normal em B12 e tudo mais só que se eu tivesse ideal em cada um deles todos os meus exames tireoideanos com certeza teriam dado muito melhores porque todos esses nutrientes agem diretamente na saúde tireoideana e claro não preciso nem falar dessas funções relacionadas ao iodo e selênio como todo mundo já ouviu falar alguma vez e aí partindo para o selênio como vocês podem ver o valor de referência dele vai de 20 a 190 e o meu está em 100 só que o ideal de selênio é entre 120 e 150 quanto mais alto a partir disso ou quanto mais baixo a partir disso piores funções celulares das que são dependentes de selênio a pessoa vai ter e claro vai ter imunidade baixa problema tireoideano problema de doenças autoimunes enxaquecas fadiga crônica sono ruim e vários outros problemas e aí eu estou em 100 isso que eu e meus pais suplementam mais de um ano então provavelmente eu estava bem deficiente em selênio e claro quanto mais alto ou mais baixo a partir disso desses níveis como ideais mencionados já e provados por estudos científicos a pessoa vai ter cada vez mais estresse oxidativo claro aumentando o risco a vários problemas e doenças crônicas principalmente cânceres e doenças cardíacas e para encerrar a imagem que eu falei que eu iria colocar para vocês está aí um perfil de proteção contra como vocês podem ver no link ali embaixo risco a qualquer causa de morte a cânceres a doenças cardiovasculares e mortalidade geral esses são os níveis que a pessoa em geral deve buscar o cobre no primeiro e no segundo quartil entre esses níveis e como dito outros estudos tem mostrado que os níveis realmente ideais é entre 90 e 110 para todos os benefícios de imunidade e todas as demais funções do nosso corpo e sem causar estresse oxidativo o zinco acima de 95 acima de 100 ou seja no último quartil entre 100 e 120 ali e como vocês puderam ver estou com leve excesso mas eu não me preocupei sobre isso porque eu vou fazer um vídeo também entre a relação de zinco e cobre e porque eu não estou preocupado com esse leve excesso e olha que como dito eu estava tinha certeza que eu precisava suplementar esse nutriente e eu estou com leve excesso só pela alimentação mostrando que a minha genética para zinco é boa quanto para outras pessoas pode ser muito ruim e para outro nutriente pode ser melhor do que o meu então por isso fora aqueles 4 nutrientes você precisa fazer exames se você for suplementar em doses mais altas do que as mínimas que vem aí nos multivitamínicos e recomendadas pelas diretrizes e aí como o último o magnésio mais alto acima de 2,05 acima de 2,1 ou 2,4 como eu mostrei e que inclusive o meu deu só que esse magnésio como dito é um magnésio que mostra apenas 1% do que está no seu corpo e aí você não vai ter certeza se realmente você está deficiente porque pode ser naquele momento ali que você pegou o transporte do seu sangue estava ideal mas que isso fosse momentos depois por alguma problema no transporte na reserva do seu corpo você estivesse lá em 1,7 1,8 então esse não é nem de perto os animais fidedignos e aqui confirmando o que eu disse sobre o selênio que os melhores níveis entre 120 e 150 e aí quanto mais alto quanto mais baixo maior causa de mortalidade por todas as causas mas enfim acabou né tem mais detalhes para passar mas vou estar comentando nesses outros vídeos como já mencionado que eu vou fazer ainda mas um recado básico que eu gostaria de passar para você para você saber qual é a sua prioridade no momento qual seria o primeiro suplemento o segundo enfim os primeiros que você deveria tomar existe uma coisa conhecida em nutrição funcional como a lei do mínimo e eu vou mostrar a imagem aqui para vocês como vocês podem ver que vamos por que você tem esses nutrientes o mais baixo ali no seu caso é a vitamina B12 ou seja o único que está ideal nessa situação é o potássio o resto todos tem algum grau de deficiência ainda que estejam dentro dos valores normais e nesse caso você é a pessoa que está com maior deficiência em B12 logo o primeiro suplemento que você deveria tomar não é magnésio não é folato não é vitamina B6 nenhuma dessas outras é a vitamina B12 voltando aqui para mim se você tiver que escolher um suplemento seria a vitamina B12 nesse caso agora é claro se você tem condição de fazer de forma sinérgica de forma complementar cada um dos que você estiver deficiente nas doses adequadas individualizadas para o seu caso melhor ainda você vai acelerar o seu processo de adequação de otimização e a sua saúde como um todo de forma mais acelerada e aí claro se você tem condição faça aí suponhamos que passou um tempo você suplementou a B12 e agora você refaz seus exames depois de uns 3 meses 6 meses e aí nesse caso você viu que ela já subiu já está lá empatada com folato quase ideal junto com potássio e agora se você pode tomar um ou dois por vez o que você deveria priorizar não é o magnésio não é a B6 mas seria a B2 e a B3 que são as duas que você está mais deficiente o nutriente mais essencial vai depender de pessoa para pessoa de caso para caso cada pessoa é o único o nutriente mais essencial para você pode ser aquele que não seja mais essencial para mim o nutriente mais essencial para alguém pode ser o zinc e para mim eu estou até com excesso então não faz sentido eu suplementar agora fora aqueles 4 nutrientes como mencionados vitamina D vitamina C magnésio e ômega 3 esses 4 qualquer pessoa pode suplementar de olho fechado que só terá benefícios se fizer da maneira certa dentro daquelas doses e tudo mais muito difícil você ter feitos colaterais mas basicamente é isso farei esses outros vídeos esclarecendo mais sobre a minha B12 enfim e para realmente poder compartilhar e ensinar vocês com comprovação científica estarei mostrando mais estudos nesses outros vídeos aqui foi realmente para dar um geralzão sobre meus exames como estão se estão bons se estão ruins e como vocês viram meu zinc está com leve excesso minha B12 meu seleno de forma geral estão normais meu iodo e a minha vitamina C está péssima ou seja seguindo essa lei do mínimo o primeiro nutriente que eu deveria suplementar é a vitamina C o mais urgente possível e aí claro você leva essa regra para a sua vida que você só terá benefícios e se você gostou se inscreve no canal não esqueça de apertar o sininho para receber os próximos vídeos e aprender ainda mais sobre esses conceitos práticos e saber como você pode direcionar sua suplementação para ser da maneira mais efetiva porque suplementos não tem contraindicação mas tem indicação para poder potencializar os resultados acelerar e enfim para realmente a pessoa ficar satisfeita com os benefícios e não esqueça de comentar também dê seu like dê seu deslike compartilha com seus amigos seus familiares para que eles possam ver através dos meus exames que é que eles podem estar fazendo com eles também de forma segura natural realmente viver mais e viver melhor e esse é o meu objetivo transformar sua saúde e no mais é isso sucesso uma saúde de excelência para todos nós até o próximo vídeo falou galera Tchau 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 Tchau